O choro é de emoção de quem não esconde a felicidade de poder voltar para casa com o filho. Até quem já está acostumado a lidar com casos mais delicados se emocionou. É uma emoção muito grande a gente poder estar trazendo ele de volta, de volta para a família. A gente vai acompanhar a recuperação dele até ele ficar 100% recuperado. E que ele possa estar retornando para estar trabalhando com a gente, estar terminando o seu processo do Bombeiro Mirim conosco. Cauã Lima, de 9 anos, teve alta na manhã desta sexta-feira, depois de mais de um mês se recuperando de um acidente que sofreu dentro de um batalhão dos bombeiros. A trave usada no gol do campo de futebol caiu na cabeça dele. O menino, que é bombeiro mirim, foi socorrido imediatamente e levado ao hospital. Chegou aqui em estado gravíssimo. Cogitamos a possibilidade de óbito, sim. Acolhemos o pai e a mãe. Explicamos para a família esse risco, que era um risco real. Mas, como eu sempre falo, a gente não trabalha com porcentagem de viver ou de morrer. Se tem 1% de chance de viver, é isso que a nossa equipe investe. E foi isso que a gente fez. Foram 38 dias internados aqui no UGOL. Agora, o pequeno Cauã está voltando para casa. Feliz da vida e cheio de planos e sonhos para o futuro. Seu sonho é ser bombeiro? Sim. Feliz de estar indo embora para casa? Sim. Está com saudade da sua casa? Sim. Quem que é esse aqui? Lima. É o seu nome de guerra? Sim. Cauã Lima. Está aqui na camisa. É o seu nome de guerra. E aqui é o Lima, o seu mascote? Sim. Seu amigo e companheiro? Sim. A mãe esteve o tempo todo ao lado do filho. Muitas vezes com o coração apertado por conta da gravidade. Mas agora, aliviada, com a volta para casa. Foi o que eu sempre disse. Eu nunca vou desistir, porque eu sei que Deus me disse fé para as mãezinhas que ficam aqui. Eu peço que nunca desista dos teus filhos. O médico pode dizer que não tem vida, mas Deus não deu a última palavra. E a minha fé, Deus dizia que sim. É impressionante o carinho que ele tem aqui, que a equipe teve com ele. A força que a mãe dele demonstrou durante todo o processo. E isso acabou nos inspirando. E para nós, o Cauã é um dos nossos. É um bombeiro. A gente tem de coração como um filho fosse. E é indescritível o momento de alegria que nós estamos vivendo. Em vendo ele falando, em vendo ele brincando. Aplausos. Aplausos